Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Tudo bem, pessoal? Fazia tempo que eu não gravar um vídeo na corrida com o Discord, né? Fazendo manutenção, né? Hoje nós vamos mexer na máquina do Leonardo, né? Deu atraso um pouco a entrega, né? Hoje vamos fazer a regravação de Bios da máquina do Leonardo, aquela X99, né? E vamos fazer uma limpeza boa para entregar a máquina para o Leonardo em ordem, né? Tá bom? Vamos ver se a gente consegue salvar a placa, né? Mas eu tô com essa máquina aqui da caçada de semana passada, não deu tempo, pessoal, olha aqui, olha qual a máquina aqui. Comprei assim, R$20,00. Tá aqui com um monstrão, um 1060 Black Edition da AMD. O cooler também, cara, tudo com dissipador. Não sei se vocês vão ver que o cooler é diferente, tá vendo? Tá vendo lá o cooler? Olha lá, tem hatch pipe. Quando eu vi isso na reciclagem, eu falei, cara, deve ter alguma coisa meio nervosa aqui embaixo, realmente tinha, né? Vamos lá, só o que tá acontecendo? Eu dei uma ligada nele, apareceu a imagem depois, pum, parou. Então eu não sei o que que pode tá acontecendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu peguei essa fonte aqui da alcançada anterior, depois dessa aqui, essa fonte aqui é uma gamer bomba, mas ela tem certificação aqui, ó, né? Deve ser uma, pelo que eu tô vendo aqui, o sistema aqui, uma bobina só, eu já percebi, isso aqui é do X, do X remarcado, entendeu o que os caras fazem? Essa aqui é da Brasil PC, me perdoe Brasil PC, se não for, você dá um toque pra mim, tá? Mas ela tá funcionando essa fonte aqui, mas, né? Vamos lá. Ó, o cabo todo recoberto, tá vendo? Ó lá, uma fonte que até que me surpreendeu nesse ponto, tá? Ó, conector de, ó, dois conector de oito pra placa, pra placa mãe, ela tem oito pinos e quatro pinos, tá? Vinte e quatro, deixa eu ver quanto PC que espécie ela tem aqui. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Seis, tem seis e oito pinos essa fonte aqui, eu não recomendo, acho que ela não vai aguentar, mas tem seis e oito pinos da Tibi, isso já é interessante, tá? Vamos tentar colocar, eu vou tentar colocar essa fonte aqui, é, eu nem vou colocar no gabinete, tá? Eu vou tentar ligar o vinte e quatro, vamos ver se essa faca liga, porque ela, ela deu uma piscada e depois não ligou mais, ó, é, vamos ver aqui, pera aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó, vou passar por baixo aqui, ó, certo? E vou ligar lá na fonte, vocês estão dando uma olhada aí, dá uma olhada aqui. Eu vou ligar aqui. Tá? Como ela tem dois conectores, né? Ó, esse aqui já ligou, certo? Vou colocar o gabinete inteiro pra cá. Se der algum BO, o que que eu faço? Aí eu pego e eu coloco ela no, tiro a placa, né, pode ser alguma coisa no gabinete, tá? Ó, mouse e teclado. Vamos ligar agora aqui a força da fonte. Ó, essa fonte aqui, ela tem, tá vendo aqui, ó? Ela não tem a chate, ela tem PFC ativo. Eu vou ligar. Eu vou ligar aqui, ó. Ó, é que vocês não estão vendo, mas a placa ligou, ela liga. O problema é que ela não tá dando vídeo. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada ali, vocês estão vendo ali, ó. Certo? Vamos tentar ligar aqui. Ó, a placa liga, tá vendo? O cooler liga. Só que ali, ó, lá. Ó, lá. Não tá gerando imagem. Certo? Eu tinha uma placa parecida com ela aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou desligar. E eu vou tentar trocar a BIOS. Eu não sei se é isso aí que vai resolver, certo? Toda uma marquinha. Dá pra perceber, ó? Ó lá. Aqui do... Ó lá. Tá vendo embaixo? Então, aqui, olhando aqui, ó. A marquinha é pra baixo. Então, eu tenho que colocar a BIOS certa ali, você entendeu? Pera aí. Pera aí. Pera aí, que eu vou ter que levantar dela pra enxergar ali. Ó. Eu coloquei a BIOS que tava nela de novo. Vamos ver se funciona, se vai melhorar alguma coisa. Eu não sei, tá? Ó. A placa liga. Desculpa. A placa liga. Mas não gera a BIOS. Tá vendo ali, ó? Ela piscou uma vez o vídeo, depois ela não piscou mais. Eu vou desligar. E eu vou fazer o seguinte, cara. Eu devo ter uma outra memória aqui. Pera aí. Ah, eu já sei, cara. Olha. A 11,55 que eu peguei na caçada, eu sei que essa memória tá funcionando. Será? Ó. Troquei a memória. Opa! Memória, velho. Aí, ó. Um Black Edition. Dá uma olhada aí, pessoal. Funcionou. Você vê como é que são as coisas então, pessoal? Tá vendo? A memória. Às vezes você tá com uma memória que não dá. Ela não funciona. Olha o cooler, gente. Tão vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês agora, né? Porque eu sei como é que vocês são, né? Vocês gostam do grão? Vocês gostam de ver as coisas que eu grão, mexe? Dá uma olhada aqui. É, pessoal, olha lá. Olha o closet pipe, tá vendo? Máquina funcionando. Eu pensei que era a BIOS, mas não era, não. Memória. Olha o barulho ensurdecedor desse cooler. Por quê? Tá sem pasta térmica. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Ficou patrocinando a Emplastec. Nós vamos fazer o quê agora? Nós vamos reaplicar a pasta, porque isso aqui não vai aguentar, né? Olha o barulho que tá. Agora, fica vendo o antes e o depois. Isso aqui tá sem pasta térmica. Não é porque eu limpei pra mostrar pro pessoal, lembra? Então, tá com muito pouca pasta térmica. Eu vou aplicar a pasta térmica. E olha bem o ruído. Viu? Depois a gente vai ver com a Emplastec como é que vai ficar esse ruído. Beleza? Segue o vídeo aí. Bem, pessoal, eu voltei, né? E com o patrocínio de quem? Da TS Code, da Emplastec, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora aplicar a TS Code daqui. Por quê? Porque o processador tá sem o barulho que deu, né? Vamos desmontar. Deixa eu dar uma travada aqui pra vocês. Pra vocês verem o que o grão vai fazer também. Porque agora vocês querem ver, né? Vou mostrar pra vocês o cooler, que é muito parrudo. Eu vou tirar aqui, ó. Um paninho aqui pra tirar o excesso. Entendeu? Pera aí. Ó. Tô tirando o excesso de pasta térmica pra gente colocar em Plastec, né? O problema, cara, é que deu uma melada legal aqui, cara. Como é que... Pra limpar onde tem que limpar, ele acabou pegando no... Pera aí. Eu não sei se eu vou conseguir limpar bem, cara. Vamos ver. É. Ó. Tá vendo aqui, ó. Eu não sei como é que vai ter. Eu acho que dá pra limpar com álcool isoproprico. Eu vou dar um pause e pegar álcool isoproprico de um pincel. Vamos ver se a gente tira aquela rebarbaria. Pera aí. Bem, pessoal. Vamos tentar limpar quem? Aqui, ó. Certo? Porque tá com pasta térmica aqui, cês tão vendo? Vou colocar um pouco de álcool isoproprico aqui em cima, ó. E aí, ó. O que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Entendeu o que eu tô fazendo? Ó. Limpar. Então, vou montar, né? A atualização pra vocês. Levei a 1080 pro amigo meu lá do Arena Beat. Pessoal aqui da região, Campinas e região. Arena Beat, cara. Guilherme é top. Ele tá refazendo o conector da 1080. Será? Eu tô torcendo pra isso. Ele não me ligou até agora. Ó. Vamos pegar um paninho. Ah, pessoal. Não ficou. Melhorou, né? Beleza? Vamos lá. Então, agora eu vou tirar aquela... Porque eu não sei o que é pasta térmica que tá aqui, pessoal. Porque se for uma pasta térmica de baixo desempenho, o cooler vai disparar aqui. É o que eu tô achando que tá acontecendo. Tá disparando por quê? Né? Não tá havendo transferência de calor. Né? E o que que acontece? O cooler tem que girar mais rápido. Eu vou agora dar uma limpada. Dá uma olhada ali, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Ó lá. Tá vendo ali? Vou passar primeiro. Não gosto de tirar o processador de processador por causa da sujeira que tem aqui. Eu quero tirar o excesso, tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Eu não sei que pasta térmica que tá aqui. Então, pode ser desde uma pasta térmica boa, mas pode ter uma pasta térmica ruim aqui. E se tiver uma ruim, a gente tem que tirar, né? Aí, eu vou tirar aqui, pegar um paninho. Agora, eu vou limpar do lado do... Por que que eu prefiro fazer assim? Tem um excesso de pasta do lado do processador. Eu prefiro limpar assim, por quê? Porque eu preservo todo o soquete, você entendeu? Aqui é pino, pessoal. Tá vendo? Ó lá. Tá vendo como que tá sendo sujo de excesso de pasta? O cara colocou muita pasta. Eu prefiro limpar assim, por quê? Porque eu limpo toda a lateral do soquete. Do processador, o soquete aqui da lateral. Sem eu ter que pegar o processador na mão, entendeu? E talvez até danificar a pinagem dele, você entendeu? Ó que belezinha. Certo? Aí, ó. Processador feno. É um monstrinho. Então, tá limpo. Tanto o dissipador, quanto aqui. Agora, vamos reaplicar aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. TSCode da Implastec. Tá? Muito obrigado pelo apoio. Implastec. Vamos colocar aqui, porque aqui vai precisar. Pronto. 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 três pininhas e quase tem colocando com quatro para controlar a ventoinha coloquei certo agora pessoal que é o estado never que eu sempre falo nós vamos ligar a máquina de novo eu vou ligar aqui tá tudo ligado vamos ligar com o patrocínio turbinado do defunto vamos ver agora o comportamento desse processador aqui aqui é um processador feno muito forte né ver se ele vai ligar de novo não tá ligando o que que será que aconteceu agora ligou era mau contato tava dando mau contato deixa eu colocar aqui o patrocínio do defunto porque eu gosto muito do defunto ele sumiu mas eu gosto dele agora vamos ver se vai ligar que agora a placa tem energizada dá para ver aqui opa ó ligou então o defunto funcionou agora será que ela vai ligar vamos ver se ela vai dar vídeo ali ó já deu vídeo percebeu ali ó funcionou agora vamos ver o comportamento desse desse e ainda tá ruidoso dá uma olhada lá vocês verem aqui ó tá vendo ó tá ali ó abriu certo é que aqui eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo que o pessoal ó o papel aí é que tem que travar aí ó beleza ou mas tá danado em pai ó agora vamos ver se eu consigo ir no teclado lá vou colocar no sistema de informação para vocês ó vocês verem o que que é ó ó olha o processador que é um 10 x6 c10 110 tícara cola 3.3 e reconhecendo os 4gb de ram beleza beleza vamos ver agora que a temperatura peraí o cara eu queria ver a temperatura não sei se essa parte se essa aqui ó hardware monitor ó ó lá ó 46 graus cara tá vendo a temperatura acabou se processador não tá tão tão mas olha olha o fã ó o fã tá 6.003 porque ele esquenta demais se processador entendeu então é o próprio fã que tá assim você tá vendo ó lá mas tá mantendo 6.300 eu acho muito ruidoso esse processador entendeu ó eu acho que tem que ter um cunho um pouco mais parrudo para não tá tanto olha o barulho né uma fã maior que a fã pequenininha dá uma olhada fã aqui ó essa foi muito pequena para dar conta desse processador eu sei que daí me deu o cunho só que eu acho que a fã tá trabalhando demais porque tá esquentando muito entendeu olha não tá baixando tá com ó lá ó ó ó ó ó entendeu ó lá 47 graus agora tá subindo um pouco tá vendo mas com processador desse aqui cara 47 graus e me falar que ele esquenta muito mas tá aí pessoal um vídeo mais simples mostrando que essa máquina aqui barulhenta né o grão pegou na paga pegou na caçada por 20 reais o mesmo preço que eu paguei não aquele lá eu paguei mais caro ali aqui eu paguei 70 reais mas tava com a fonte que essa fonte que tá aqui tá vendo mas é um kit legalzinho dá para gente agora no próximo vídeo que que eu vou fazer eu vou pegar esse setup aqui talvez até aproveitando esse gabinete que não está ruim e eu vou montar o que eu tenho a tampa desse gabinete aqui esse aqui eu tenho a tampa dá para montar eu posso até talvez colocar essa fonte game que eu peguei aqui ó nesse kit ou usar no i5 que eu tenho colocar uma fonte drive de dvd tem um hdzinho formatar aí uma máquina que dá para vender mas o intuito desse vídeo qual que foi não sei como você pode pegar uma placa-mãe da sucata né e você vê a memória não tava subindo eu pensei que era abuso trocando a memória que também foi da sucata o processador e abusa tudo certinho que a máquina tá funcionando por mim tá esquentando muito eu acho tá esquentando demais né mas isso aí é normal esse processador esquenta tá agora 48 dias eu acho que é normal então me despeço de vocês mesmo agradeço aos mais de 8.480 inscritos da marca 8.400 conto com vocês essa semana para gente bater os 8.500 né pessoal a noite atualizo para vocês aí a 1080 se o LED tá funcionando ou não então espero que funcione né e agradeço sempre as inscritas aos inscritos do canal e os patrocinadores né em plastec né me ajudando muito com o apoio ao canal com álcool isopropílico limpa contato pasta até que mandou um monte termo ao pé e mandou um monte de coisa né e o balão da informática pelo apoio ao canal o balão da informática agradece gente esse vídeo barulhento e até o próximo vídeo tchau tchau tchau